Olha só essa notícia, a Universidade Brasileira vai servir picanha e camarão no bandejão a R$ 3,80. Entenda essa notícia. Os alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, vão pagar no máximo R$ 3,80 para comer picanha e camarão nos restaurantes universitários durante a volta às aulas. A UEPG anunciou que a partir do dia 9 de fevereiro serão servidos no bandejão 1.225 toneladas de picanha e 80 quilos de camarão. Os alimentos vieram da Argentina, têm validades de 90 dias e foram doados à faculdade pela Receita Federal de Ponta Grossa. De acordo com o delegado da Receita Federal em Ponta Grossa, Demetrios de Moura Soares, As carnes vieram ao Brasil para serem entregues a grandes churrascarias de Curitiba, mas foram apreendidas por falta de documentação. O material já foi repassado aos restaurantes universitários, que vão elaborar o cardápio dos alunos com a nutricionista responsável. O cardápio de almoço e jantar da volta às aulas deve ser divulgado nos próximos dias. A carne vem de fora do país, sem documentação, já está errado. E aí a Receita Federal tem o direito e a obrigação de reter as carnes, o camarão, e ao invés, na minha avaliação, de levar essas carnes, o camarão, para a comunidade, porque o governo federal e a Receita Federal é vinculado ao Ministério da Economia. Se o Fernando Haddad não tinha um destino melhor para essa carne, não? Não que os universitários não possam comer o camarão, nem a picanha, mas eu acredito que eles tenham mais condições de comprar. Foi prometido aí, no governo do Lula, que o povo voltaria a comer picanha. Tá aí! Uma boa oportunidade que o governo federal perdeu de começar a cumprir a promessa de campanha. Tá aí!